O Jânio e a Jânio Boa noite, meu companheiro Estilo bom e boa noite, gente Então, cantaremos para vocês E foi um grande sucesso para o Cascatinha Lá falou Lá falou O Jânio e a Jânio Quando Amanhece o dia do meu encargo Amanhece a natureza Em modificação A tarde O Tanger do Cinto E a Caterinha Em perto O Jânio e a Jânio 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 e a Jânio